Gonçalo, tocas aqui num tema importante que é a habitação, não é? E nós temos uma escassez de habitação como nunca se viu, não é? Temos? Temos. Não sei. Acho que temos. Começa desde logo, eu acho que os diagnósticos são feitos todos de forma errada. Achas? Acho. Acho, sinceramente. O problema é mesmo esse. É que nós apressamos-nos a fazer diagnósticos e não estudamos e não pensamos, não refletimos o suficiente se de facto nós não estamos a enviesar o diagnóstico. Se eu quiser ser simples, ser o mais simples possível, nós temos 11 milhões de habitantes, tens 5,5 milhões de alojamentos em Portugal. Estou-te a dizer números de cor, redondos, não devo andar assim de longe da verdade. Faltam alojamentos. Matematicamente. Todos fazem o mesmo diagnóstico, não é? Falta oferta no mercado. Inunda o mercado de oferta e o assunto resolve-se. Eu tenho todas as dúvidas deste mundo que o assunto se vai resolver. Com o maior das sinceridades. Por quê? Porque o diagnóstico está mal feito e porque o problema não reside em exclusivo na falta de oferta. É preciso... É preciso... Mas é um dos motivos, não é? É um dos motivos. Há vários. É um dos motivos, é a escassez que nós tivemos de oferta no mercado nos últimos 12 anos. 12, 13 anos. É um dos motivos. Mas há mais. Dava jeito de perceber porquê. Já agora. É porque tu não estalas o dedo e não querias ofertas. A oferta no imobiliário não tem essa elasticidade. Não tem. Qual é a tua opinião do Estado ter apenas 2% do imobiliário em Portugal? Não é ter 2% do imobiliário. O peso da habitação social em Portugal é residual. E é residual e isso tem uma componente histórica. E prende-se fundamentalmente com, desde logo, o processo de congelamento de rendas quase secular que nós tivemos em Portugal. Portanto, o Estado, através desse mecanismo, praticamente, que se inibiu de desenvolver o seu papel, as rendas estiveram durante anos congeladas. Portanto, pensava-se que a habitação dessa forma era acessível. Outro erro diagnóstico. Se eu, de alguma forma, criar caps de rendas ou mecanismos de controlo de rendas, fica tudo mais barato e o mercado fica mais acessível. É mentira. E temos N casos, parece-se muito fora, que demonstram que é mentira. Eu, sobre este assunto, eu normalmente tento fazer este exercício com os meus filhos. Para eles perceberem este conceito de inflação e de mecanismos de controlo de preços. Para tornar os bens e os serviços mais acessíveis. Mais acessíveis. Imagina três pacotes de arroz, de três marcas diferentes. Tens uma marca mais de topo. Imagina, venda cinco euros o pacote. Tens outra marca, enfim, média, que venda dois euros o pacote. E tens uma marca branca, a mais baixa, que vende 80 céntimos o pacote. E tu dizes, o arroz está muito caro. Estes preços para o arroz são incomportáveis. Dois euros, cinco euros o pacote. Isto é incomportável. Vamos estabelar o preço do arroz. E neste momento o arroz não pode custar mais do que um euro o pacote. O que é que vai acontecer ao pacote dos cinco euros? Vai falir, não tem hipótese. Eles têm toda uma máquina montada para desenvolver arroz a cinco euros. Mas vão falir. Vamos fechar. Vamos fechar. O pessoal vai para o desemprego. Naturalmente, parte desses empregados vão ser aproveitados, provavelmente, pela empresa que vende arroz a 80 céntimos, mas com ordenados mais baixos. O resto vai ter que levar assistência social, vai ter que levar-se para o seu desemprego. Sobram os outros dois. É possível que a empresa que vende arroz a dois euros faça o esforço de reinventar o negócio para conseguir vender a um euro. E, portanto, vai ter que despedir pessoas, vai ter que desinvestir, vai ter que mudar o seu processo de produção para que consiga fazer o delivery do produto a um euro. Mas a praça provavelmente também vai fechar. Portanto, vai gerar ainda mais desemprego. Porque aquilo que vai sobrar é um pacote de arroz que antes era vendido a 80 céntimos e, obviamente, vai ser vendido a um euro, porque ele vai se aproximar do preço máximo. Não vai continuar a vender a 80 céntimos. E isto acontece com o mercado de arrendamento também, se me quiser chamar. Se eu criares caps de rendas, aquilo que naturalmente vai acontecer é crias uma barreira à entrada, porque é menos apetecível entrar no mercado de arrendamento do ponto de vista do investimento. Logo, reduz a oferta. Ganha quem está lá porque vai encostar a sua renda ao valor máximo que está a ser obrigado. Isso, em média, aumenta rendas. Em média, aumenta preços. Aumenta preços. Portanto, tipicamente, mecanismos de controlo ou de tabulação de preços, também acontece como disse no mercado imobiliário, tende a aumentar o valor médio dos preços. Portanto, não é com políticas de controlo que tu chegas lá. E é o que se está a fazer? É aquilo que tu sentes que se está a fazer atualmente? Parece-me que, em parte, sim. Desde logo, por criares um cap. Hoje em dia tu já tens, há uns tempos para cá, já tens um cap de rendas de 2%. E isso desincentiva o investimento. Eu não conheço, podem-me apresentar, daí pode ser, obviamente, desinformação minha, falta de informação, falta de conhecimento. Mas eu não conheço nenhum mercado no mundo, obviamente, desenvolvido, mais capitalista, em que não haja proprietários no mercado de arrendamento. Não haja o lado do proprietário. Para investir, não é? Para haver um arrendatário, tem que haver um proprietário. Provavelmente nós podemos dizer, não, mas o proprietário pode ser o Estado. A maioridade da vida, se é isso que querem, tudo bem. Eu acho que não vai dar grande resultado. Mas se é isso que querem, que o Estado é que seja o dono de todas as casas em Portugal, e que o mercado, dessa forma, seja acessível a todos, está tudo ótimo. Eu acho que o mercado, per se, vai empobrecer. E, portanto, não sendo esse o caso, tu tens que ter proprietários privados. Senão não há mercado de arrendamento, não há casas para arrendar. Tu queres ter casas para arrendar. Os últimos dados, por acaso que saíram agora no INE, cerca de 78% são particulares, atualmente, em Portugal. Dos proprietários de arrendamento? Não, dos imóveis, dos ativos imobiliários, não é? Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Estou-te a falar de outra coisa. Tu tens, grosso modo, os números divergem, mas eu vou arredondar, tu tens 75% de proprietários, e o resto é arrendatários ou outras formas de ocupação. Ou seja, 3 quartos das pessoas que vivem numa casa são donas da mesma, com ou sem hipoteca. A média que dizem é 70 mil euros por imóvel. Não sei se esta métrica, se eles conseguem... Não faço ideia. Ou seja, o endividamento... É possível. 70 mil agora, capaz, seja um bocado mais alto. Não me choca. Se tiver 70 mil de valor médio de dívida, hoje em média, o valor médio de venda de um apartamento, um imóvel presencial em Portugal, é arrendar os 190 mil, 200 mil euros. Sim, não me choca. É uma alavancagem relativamente saudável. É uma coisa que me choca muito, portanto, é capaz de ser. Mas, como estava a dizer, daquele quarto que não é a propriedade, que é arrendamento ou outra forma de ocupação, sejam-se frutos, sejam o que forem, tu tens que desenvolver mecanismos para que haja mais oferta. E não é... Pelo menos não me parece que dê tanto resultado mecanismos de imposição. Não achas que a oferta também vai ajudar a regular um bocadinho os preços? Nós estamos a viver provavelmente algo que nunca vivemos, não é? Acho que já puder é só revisitar a história. Nós, por favor, não. Mas outros países, sim. Pois é preciso perceber com os conceitos dos ciclos do mercado imobiliário. É preciso perceber o que é que é uma bolha imobiliária para se perceber como é que nós chegamos a este ponto. Achas que há bolha? Eu acho que não, por acaso. Já lá vamos. Se for preciso, já lá vamos. Mas este tema da acessibilidade na habitação, não me levem mal. Eu falo sobre a cidade da habitação desde 2016. Em 2016, ninguém estava para aí virar. Ninguém queria saber disso. Mas nós já temos exemplos, como, por exemplo, Barcelona ou Dublin, e percebemos aquilo que se estava acontecendo. Mas nesses países tem 25%, o Estado tem 25% dos ativos imobiliários. Na Irlanda e na Espanha, não. Na Irlanda e na Espanha, não. Na Irlanda e na Espanha tem... Tem mais países nórdicos. Os países nórdicos têm uma componente maior de habitação social. Significa o quê? Para dar resposta, não é? Significa que tem uma franja maior do mercado para dar resposta a quem realmente necessita. Portanto, pode-se dar, em traspas, ao luxo, de permitir que o mercado funcione de uma forma livre para os 70% como é óbvio. E isso é que eu sou dava. Agora, não julguem, porque se julgarem que estão a ser bem aldrabados, não julguem que nós conseguimos fazer um caminho dessa dimensão numa legislatura. Não é possível. Aliás, todas estas medidas, os efeitos delas, provavelmente vamos senti-los só daqui a 3, 4 anos. Ou mais. Seria uma coisa extraordinária. Eu ficaria surpreendido se sentíssemos alguma... Se sentíssemos sequer alguma... Enfim, coisa visível. Se sentíssemos alguma coisa de visível nos próximos... Vês algum benefício neste pacote de medidas? Vários. Vamos lá ver. Tudo que sejam medidas que procurem ajudar os mais necessitados são medidas muito importantes. Portanto, eu sou a cérrimo apoiante do conceito de Estado Social. O conceito de Estado Social é muito importante. É para isso que nós pagamos os nossos impostos. Nós pagamos os nossos impostos para aqueles que realmente precisam. Portanto, tudo o que seja políticas, mecanismos, que visam ajudar quem realmente precisa... E não só, também de incentivo de criação de mais oferta. Não, mas aí é que está. O mercado hoje vive um momento com fortíssimas barreiras. Quem está no mercado não está mal. Tudo bem. Podemos dizer, as taxas de juros subiram muito, as prestações dispararam e há muitas famílias... Vão continuar a subir, pelo menos até ao verão. As taxas de juros vão continuar a subir até o final do ano. O Estado já estabilizou. E a inflação também. É prematuro. Eu não vou entrar por aqui. Acho que é mesmo prematuro. Já são os indicadores. Nós tendemos a olhar para aquilo que temos e muitas vezes não olhamos para aquilo que pode vir aí à frente. Eu prefiro olhar um bocadinho para aquilo que vem aí à frente. Aliás... Estás pessimista? Não, não estou nada pessimista. Também vou contar aí. Mas as bolhas imobiliárias formam-se porque as pessoas são miúpes. Claro. Os investidores são miúpes. E olham para o dia 2 e não... E não olham lá longe. E depois tomam decisões ao dia 2 e não percebem o que é que está a acontecer. E é assim que também as bolhas imobiliárias muitas vezes se formam. Mas o crescimento da oferta per si não é a solução. Ponto número 1. Ponto número 2. Aumentar a oferta onde? Para quem e porquê? Porque uma coisa é o mercado nacional. Outra coisa é a cidade de Lisboa. Outra coisa é o mercado internacional também, não é? O mercado internacional é residual. E por muito que eu teme em explicar que é residual... Está a crescer. Os números mostram que é residual. Está a crescer, mas são 10% do mercado. São 10% do mercado. Cresceu 42% do ano passado. Mas são 10% do mercado. Mas está a crescer. Certo. E ainda bem. E ainda bem. E ainda bem que está a crescer. Venham mais compradores. Venham mais investidores internacionais e estrangeiros. Que maravilha. Mas são 10% do mercado. Significa que o que é que nós queremos fazer? Nós queremos desenvolver políticas e mecanismos para dificultar a entrada dos 10% ou para facilitar a vida aos 90%. O que é que nós preferimos? Eu prefiro ir após 90%. Eu acho que é mais interessante. Digo eu. Não sei se é enganado. Eu não sou muito extremista, não é? Eu acho que tem que existir um equilíbrio. Acho que são os dois fundamentais. Eles têm que coabitar e têm que se aceitar. Certo. Mas se tu tivesse que fazer uma escolha... Imagina, tinhas de fazer uma escolha na tua vida por alguma razão? Eu parece-me evidente. Obviamente, se calhar, vou privilegiar primeiro resolver o assunto dos 90% e depois logo me foco nos 10. Logo se vê. Eu só tenho que estabelecer prioridades na vida. É assim mesmo. E a verdade é que o que nós temos hoje em dia são fortíssimas barreiras à entrada para estes 90%. O que é que são estes 90%? São famílias portuguesas, são portugueses, são jovens portugueses que moram cá. Ganham pouco, que estão a emigrar. Ganham muito pouco. Temos as melhores faculdades do mundo e estão a ir embora. Não conseguem viver em Lisboa. Não conseguem arrendar um quarto em Lisboa. São bem formados cá. Obviamente vão aplicar lá fora. Eu percebo isso. Eu também não me importo nada a ter a discussão. Não sei se são os preços das casas tão altos ou se são as pessoas que ganham pouco. Eu acho que é mais frio. Mas são as duas coisas. São as duas coisas naturalmente. Não é só uma. Mas, de facto, as pessoas ganham muito pouco e depois, obviamente, utiliza-se isso como um subterfúgio para dizer que o mercado imobiliário está caro. Porque quem está no mercado, apesar da subida das taxas de juros, apesar do aumento das prestações, está bem. Porque está com um imóvel que vale muito mais hoje do que valia antes. Tem mais valor. Tem mais riqueza. As pessoas estão mais ricas. Os imóveis valorizaram ainda. Os imóveis duplicaram de valor, em grosso modo, em 10 anos. Mais ou menos. Pronto. Simplificado. Portanto, obviamente, quem está no mercado e quem está há mais tempo no mercado, está muito bem. Está muito mais rico. Como é óbvio. Isso é bom. É sempre bom. Por muito que haja pessoas que acham que não é bom ser rico, é bom ser rico. É muito bom. Ter riqueza, ter património. É uma coisa boa. Saudada. O mercado está, é muito difícil, muito adverso, para quem quer entrar. Porque não consegue. Não consegue. É pouco. E o mercado está caro. E o mercado imobiliário não é elástico. É muito rígido. E não responde de uma forma muito acelerada a estímulos externos. Portanto, não é pelo facto de, de repente, por exemplo, as taxas de juros sobem, o mal parado vai disparar, vai haver imensa oferta e os preços vão cair a pique. Está-se a ver. As taxas de juros estão a subir há praticamente um ano e os preços não descem, não há maneira dos preços descer. Portanto, o ajuste vem de outra forma. É isso que eu também procuro explicar nas minhas formações e nas minhas palestras, como é que o ajuste ocorre nestas fases dos ciclos do mercado imobiliário e como é que a partida pode ocorrer no mercado imobiliário em Portugal. Portanto, não é por se dizer, ah, vamos implementar uma medida que seja qualquer coisa como um arrendamento coercivo, se tu não arrendares a tua casa, eu fico-te com a casa, rendo-te-te coercivamente e assim aumento a oferta. Faz sentido isso. Pode ou não fazer sentido. Isso não cria confiança, não é? Eu ter alguém que vai mandar no meu património. Como é óbvio, principalmente alguém que não sabe se quer mandar no seu próprio património e não sabe gerir. Eu duvido que vá conseguir fazer um dos outros, mas enfim, nem vou entrar muito por aí. Mas isso não cria volume. Isso não cria volume. Vou desenvolver benefícios fiscais para contratos de arrendamento de longa duração ou para quem quiser transitar do AL para o mercado de arrendamento. Isso não te cria volume. Eu, por exemplo, eu acho que é de uma injustiça atroz. O que estão a fazer aos investidores do AL? Não, já nem vou entrar por aí. Acho que é de uma injustiça atroz. Tu só dás benefícios fiscais ao longo. Ou bem que é para toda a gente. Ou então não há. Ou bem que é estratégico. Tu desenvolveres um mercado de arrendamento com liquidez, com mais oferta. E para teres mais liquidez e mais oferta, tens de ter mais investidores. Volto a dizer, ou bem que o mercado é 100% público, ou se não queremos que o mercado seja 100% público, nós temos de ter investidores. Para teres investidores, tens de ter confiança. Tens de transmitir confiança no mercado, como estavas a dizer há pouco. Acho que não estamos a ser lá muito bem-sucedidos nesse ponto. E tens de ter uma componente fiscal que, de facto, seja dada. Porque há algo que o governo não controla e nem vai conseguir controlar. São os custos de construção. Construir, hoje, seja para vender ou para arrendar, está caro e caro vai continuar. Portanto, não há racional económico. Não existe racional económico. Por muitas contas que nós possamos fazer, e como sabes, eu faço muitas contas, ensino os meus alunos a fazer contas, e eles chegam à mesma conclusão, na verdade. Não há racional económico para tu pegares num terreno ou num prédio, construíres ou reabilitá-los, e conseguires ter frações que possam ser vendidas a preços mais baixos, mais acessíveis, ou arrendá-las a rendas mais acessíveis. Não há fórmula económica. Não existe. Não existe fórmula económica. Dificilmente existirá. Porque a oferta não é elástica. Não existe elasticidade do lado da oferta. A procura é muito mais elástica, porque é mais dinâmica. A oferta não é... Há várias razões. Primeiro, porque a terra é finita. Desde logo. Segundo, porque as grandes cidades já estão muito tomadas. A terra ainda mais finita é. Depois tens todos os regulamentos. Não podes construir em altura. Não podes andar a construir torres 40, 50 andares. Eu acho muito bem. E, portanto, tens sempre mais dificuldades. Sem ter mais construção. Para além de todos os processos de licenciamento e de aprovação, que são lentos e são o que são. Portanto, tens todo um conjunto. Agora dizem que não, não é? Vão ficar mais fáceis. Não me parece. Não o vejo. Acreditas nisso. Não o vejo. Achas que é uma medida populista? Acho que não tem... Acho que é possível. Populista, no sentido de que pode ser para enganar todos. Também só se enganar quem quer. Mas, no final do dia, tu tens um conjunto de custos de contexto que não te permitem ter oferta mais brata. Não te permitem. Algumas coisas estão do controle de um governo, seja ele qual for, outras não. Eu acho que esta questão da inflação não está claramente do controle de governo absolutamente nenhum. E, portanto, vai continuar a secar, a construir. O que é que pode estar do controle de um governo? Volto a dizer, seja ele qual for a mim relevante. Agilizar processos de licenciamento sem que isso signifique facilitar. Sim, porque não existe também em vir a... Facilitar a outra. E eu... Não podemos perder também a autenticidade das nossas cidades, não é? Exato. Não há que facilitarem absolutamente nada. Claro. Zero. Mas há que agilizar, não é? Portanto, se for preciso ter mais recursos, contrato-se. Mais recursos, não é? Se for preciso ter mais técnicos, arranjem-se mais técnicos. É o quê? Portanto, onde está verdadeiramente a arma é na fiscalidade. Quando tu tens 23% de IVA sobre a construção nova, quando tu tens taxas de IMT, que, para todos os efeitos, são uma barreira à entrada dos jovens, dos newcomers, ou se lhe quiser chamar, dos first-time buyers, não é? Aqueles que entram pela primeira vez no mercado, querem comprar uma casa de 250 mil euros, já estão a pagar IMT, não é? Para não falar depois do IMI, que pesa, não é? E que é um... Enfim, é uma fórmula sobre o valor patrimonial tributário, o valor patrimonial tributário que é revisto, e que é atualizado, e que os coeficientes são alterados. Que nos últimos anos tem aumentado cada vez mais. Tem aumentado cada vez mais, porque os coeficientes depois são alterados, faz com que a fórmula mude, faz com que o valor patrimonial tributário, obviamente, que o valor patrimonial tributário se vá aproximando do valor do mercado, portanto, aí só o Estado já interessa, naturalmente, porque permite ter maior coleta fiscal, para o resto já não é... O ano passado batemos todos os recordes de aquisição de carga fiscal. Não, não, sim, os impostos no mercado imobiliário têm batido recordes sucessivamente já há dois anos para cá. Nunca se... E a maior receita, as maiores receitas, é a MIMT, naturalmente. É a MIMT. E, portanto, aí alguma coisa pode ser feita. Agora, obviamente, tem que ser selecionado, porque não tem que ser para o mercado todo do curo, não tem que ser para o mercado estrangeiro, não tem? Se eu estava a dizer aqui uma coisa que é um bocado impopular, não me choca nada ao fim dos Golden Visa. Não me choca nada. Não me choca. Porque eu tenho memória. E lembro-me qual era o principal fim, por muito queiram dizer outra coisa, mas qual era o principal fim dos Golden Visa. O principal fim dos Golden Visa era ajudar a revitalizar o mercado imobiliário que estava completamente na lama em 2012. Não se vendia praticamente uma casa em Portugal. E, ou seja, nesse objetivo, o programa dos Golden Visa foi cumprido. Eu lembro-me, na altura, nós abrimos o nosso escritório na Avenida de Roma em 2010, em plena crise, e andávamos pela cidade, os prédios todos destruídos, a cidade completamente devastada, triste, os telhados podres, os interiores, as escadas, as próprias casas, ou seja, nós tínhamos um mercado na altura que estava a necessitar disso. Claro, mas já na altura. Isso era fundamental. Mas já na altura, porquê? Primeiro... Também não podemos esquecer isso, não é? Sim, mas também é preciso voltar atrás e perceber que, se não houve reabilitação urbana nas grandes cidades durante muitos anos, isso tem muito a ver com o congelamento das rendas. Claro. Aliás, só 10% das rendas é que estão acima dos mil euros em Lisboa, nomeadamente. Não havendo incentivo para tu reabilitares, porque não podes arrendar aquilo a uma renda livre, para o investidor poder ter a sua rendabilidade, trazer novas marcas, novos conceitos, etc. Obviamente o mercado está, não é? Claro. E o mercado vai para o outro sítio. E foi para onde? Foi para centros comerciais. No bom de vista, eu vou para centros comerciais. Porque diabo é que uma cidade como Lisboa, que tem luz, tem sol e que apetece estar nas ruas, o pessoal se enfia em centros comerciais. 28 mil horas de luz. Porquê que o pessoal se enfia em centros comerciais? Que incompreensível. Porque não havia outro sítio onde fazer lojas novas. Claro. Não podias fazer na rua. Não podias. Os trespasses eram caríssimos porque havia rendas congeladas. Portanto, a reabilitação também tem muito a ver com a Lei Cristas, lamento, e com a liberalização do mercado de arrendamento. As pessoas querem fugir desse tema, mas isto é verdade, tem que ser dito. Em 2012, tu tens uma lei nova que te permite a liberalização do mercado de arrendamento e que te permite, de facto, libertar imóveis para voltar a entrar no mercado. Querias aquela empresa há décadas. Estavam presos há décadas. Obviamente, os Golden Visa também contribuíram bastante para a reabilitação, mas não esquecer o mercado de turismo também. O Golden Visa já é um nice to have hoje em dia, quer dizer, já há em Lisboa, Porto e Zoranjo Costeiros que não existe. Sim, sim, mas o mercado arranja formas, mas o mercado arranja outra forma. Mas arranjaram outras formas de poder fazer através da hotelaria, vender quartos de hotel, por exemplo, por 280 mil euros, 350 mil, ou várias formas e que vão continuar. e, aliás, pelo que eu percebi, esta promoção atual vai demorar ainda mais um tempo e bateu-se o recorde do Golden Visa neste primeiro trimestre. Naturalmente, isso não me choca. Mas, confesso, não me choca. Acho que o programa poderia ter sido reformulado, reestruturado, com outros objetivos, com mecanismos de controle. Não achas também que estamos a dar um sinal, tipo, mudamos as regras do jogo ao meio do jogo? Isso, qual é que é a novidade neste tempo? Fazer um serviço. Portugal fica com essa cotação. Sempre o fizemos. Mas, sempre o fizemos. Mas, na verdade, na verdade, um qualquer benefício fiscal, e para mim, um Golden Visa é um género de um parafiscal, um qualquer benefício fiscal é transitório. O conceito é esse. Um benefício fiscal é transitório e há de acabar. Agora, nós sempre, nós no mercado imobiliário, o nosso país sempre mudou as regras ao meio do jogo. Sempre. Sempre, constantemente. Por exemplo, Espanha nunca mudou a regra do Golden Visa. Sempre. por meio milhão de euros. Certo. E que eles copiaram do nosso. Sim, sim. É uma lei de calcada do nosso. Mantiveram a regra. Nós é que criámos os 350 mais os 150 mil de investimento para a reabilitação. E tudo mais. E o diabo a sete. Não sei se vão manter, se não vão manter. E, confesso também, me interessa-me pouco. Me preferi olhar para o nosso mercado, para a realidade do nosso mercado. Porque a realidade do mercado espanhol é muito diferente da nossa. Muito diferente. São mercados que não... São difíceis de comparar. Isso não me choca se queres-te diga. Enfim, terminar com o programa do Golden Visa. E há coisas que, do ponto de vista mais conceptual, no programa Mais Habitação, não me chocam. Eu acho que foram terrivelmente mal comunicados. Mas terrivelmente mal comunicados. Não foi tudo mal comunicado. E na minha interpretação foi mal comunicado porque foi feito em cima do joelho, não foi estudado, não foi analisado, não foi pensado. E, portanto, naturalmente, em tudo na vida, quando tu não pensas demoradamente nas coisas que queres, efetivamente, fazer bem, naturalmente, tu vais ter muito mais dificuldade em comunicá-las. Porque se não pensaste delas, não sabes como é que vais executá-las. É natural que metas os pés pelas mãos. E nós temos de ter a consciência que será este pacote a nossa linha orientadora para os próximos anos. Vamos ver, porque ainda vai a debate no Parlamento. Vamos ver. Portanto, vai a debate no Parlamento. Vamos ver como é que vai evoluir o debate. Eu confesso o pacote de medidas do PSD alinha-se mais, eu acho que alinha-se mais com possíveis mecanismos para melhorar a acessibilidade na habitação, mas em qualquer uma das propostas de qualquer um dos partidos falta estratégia, falta visão, falta muita visão. E falta perceber uma coisa que para mim é elementar. Aliás, duas. Um, isso debate-se muito e fala-se muito, mas ninguém diz como, que é, de facto, o Estado tem que aumentar o seu património habitacional. O peso da habitação social tem que aumentar. Obviamente, do ponto de vista teórico, isso é fundamental, do ponto de vista prático, eu fico logo nervosíssimo. Daqui a quantos anos? Não, não é daqui a quantos anos, é como é que vai ser feito, quem é que o vai fazer, porque nós começamos logo a pensar quem é que vai beneficiar com isto, quem é que vai beneficiar com isto, porque é típico, não. Nós não sabemos gerir, não sabemos gerir património público, não sabemos. Vamos andar a construir mais, para ter mais património público para gerir, tem tudo que vai correr mal. Portanto, em teoria, é fundamental, depois na prática se vai dar resultado, tenho muitas dúvidas. E segundo, temos que ter um mercado de arrendamento, porque o arrendamento é o estabilizador natural, por natureza, do mercado de compra e venda. Não é pelo facto de desenvolveres mecanismos de controle, sejam eles quais forem, tu vais conseguir secar procura e baixar preço. o que tu tens é que gerar o conceito alternativo. E a alternativa à compra e venda é o arrendamento, não pensas outro. Claro. E portanto, tens que desenvolver mecanismos para potenciar a oferta no mercado de arrendamento. Porque a procura está mais do que potenciada. Sim, sim, sim. Estás a jura tão tão caras que eu não consigo comprar com recurso a crédito. Alternativa, arrendar. Porque depois, quer dizer, há uma outra alternativa. Fica em casa dos pais, divorciou-me e continua vivendo a mesma casa que a minha já eis-mulher. Nada me parece, nenhuma dessas duas me parece uma alternativa muito saudável. Mas enfim, e portanto, a alternativa ao arrendamento. Na pandemia, estávamos todos à espera que o mercado tivesse ali uma quebra e acabou por não existir essa quebra. Acabámos por ser um país que acabou por ser resiliente nessa matéria. O ano passado, primeiro ano de guerra, também esperava-se que Portugal acabasse por os preços caírem e a pique. Foi um ano de recorde. Nunca se vendeu em volume tantos imóveis ou em tanto valor, digamos assim, foram 34 mil milhões em volume de vendas, digamos assim. Chegámos perto das 170 mil casas vendidas, não estou em erro. Nunca antes em Portugal isto tinha acontecido. Depois de uma pandemia, depois de uma guerra, depois de uma inflação e já com as taxas de juros a subir. Muitas pessoas analíticas dizem que o mercado imobiliário em 2023 ia colapsar novamente e os indicadores já deste primeiro trimestre não demonstram um colapso, mas sim um abrandamento. Qual é a tua análise sobre isso? O que é que tu achas sobre aquilo efetivamente que se está a passar neste momento? Na verdade, na verdade, nós já levamos para aí 4, 5 ou 6 trimestres, estou a dizer de cor, não sei bem, consecutivos de decréscimo em cadeia do número de casas vendidas. Ou seja, já se denota desde o final de 2021. Desde o final de 2021. 2022 foi um ano recorde de preço, de volume e de número de unidades vendidas. Mas, em cadeia, se tu olhares os dados em cadeia, tu vês um decréscimo trimestre após trimestre no número de casas vendidas. Interessa mais falar agora do contexto atual, do contexto inflaçãoista. Na verdade, há uma componente da inflação que não é explicada pela guerra da Ucrânia. Começa desde logo por aí. Acho que há uma interpretação errada daquilo que já aconteceu e continua a acontecer. Há uma componente importante que realmente já é explicada pela guerra, mas não é. Na realidade, já em meados de 2021 se discutiu o tema da inflação e a Reserva Federal norte-americana já planeava aumento de taxas de juros. Ninguém falava sobre a guerra da Ucrânia em meados de 2021. Venham com histórias. O problema é que o Banco Central Europeu e tipicamente a Europa vem sempre a reboque e decide sempre muito mais tarde do que o mercado norte-americano. Mas se eu não estou em erro, no final de 2021 já houve um aumento de taxas de juros nos Estados Unidos. Não havia guerra nenhuma. E portanto, a inflação já estava a instalar-se. A dúvida era se ela era conjuntural ou estrutural, se era transitória ou se teria um caráter mais permanente. E eventualmente, isso eu posso aceitar e dar de barato que a guerra da Ucrânia veio dar-lhe um cariz mais permanente. Tudo bem. E obviamente, veio exacerbar este movimento inflacionista e obrigar a respostas mais rápidas naturalmente. mas já gastava. À partida, à partida, contas inflacionistas não são maus para o investimento imobiliário. Até porque, a longo prazo, o imobiliário até tende a replicar a inflação. No curto-médio prazo, o imobiliário que produza rendas tende a replicar a inflação, tende a cobrir o risco da inflação. Porque as rendas tipicamente atualizam. Há taxas de inflação. Os investidores gostam disso. Até o momento em que tens um governo que te põe um cap de rendas de 2%. Isso aí afasta a oferta. E afasta os investidores. Claro que afasta os investidores, como é óbvio, que afasta os investidores que os investidores naturalmente vão procurar alternativas de investimento que os protejam daquele risco de inflação. Uma renda de 1.000 euros. Um incline sai. Vou colocar o imóvel a 1.002 euros. Quer dizer, faz qualquer tipo de sentido. Portanto, um investidor muito provavelmente vende a casa, não quer a renda mais, deixa a casa vazia, à espera, e quem pensa, ou está a pensar em entrar no mercado de investimento para rendamento, se calhar pensa duas ou três meses. Portanto, não temos, obviamente, os motivos para gerar mais oferta. Incentivo, não é? Incentivo. Não é incentivo fiscal, não é incentivo. É o incentivo, mas a palavra correta é essa mesma. É incentivo. Portanto, a inflação, do ponto de vista conceptual, do ponto de vista teórico, não é uma armadilha, uma coisa horrível para o investimento imobiliário. Pode não ser. o problema é que a inflação normalmente traz consigo um cenário de aumento de taxas de juros, principalmente, enfim, nos dias que nós hoje vivemos, nos momentos que nós hoje vivemos, com a globalização de toda a economia. os bancos centrais praticamente não têm outro instrumento de política monetária para controlar a inflação. Não têm. E o principal driver, o principal objetivo dos bancos centrais é controlar a inflação. E eles não têm outra alternativa senão subir taxas de juros. De uma forma simbolista, subirem taxas de juros, o financiamento torna-se mais difícil, se há menos financiamento à partida vai haver menos investimento, se há menos financiamento à partida vai haver menos crédito, logo, vai haver menos consumo. Ótimo, é isso que se quer. Consome menos, compra menos para ver se os preços baixam. É uma forma simbolista. Faz um ajuste por via do menor investimento por via do menor consumo. E no temporal, uma questão que vai não é de um dia para o outro. Leva tempo. O problema é que depois obviamente tu tens os bancos centrais que desenvolvem uma política com o objetivo a prazo de controlar a inflação, mas depois tens os governos locais que desenvolvem políticas com o objetivo de ganhar a próxima eleição. E isto é um mexadice. E obviamente tu bem que podes ter a governadora do Banco Central Europeu a pedir encarecidamente aos governos europeus não desenvolvam por favor políticas que alimentem ainda mais inflação, ou seja, não deem dinheiro às pessoas. Basicamente o que a governadora do Banco Central Europeu diz, não deem dinheiro às pessoas, faz favor. E eles dão. Porque as pessoas vão gastar e obviamente, naturalmente o governo não. Não. Porque é populista. Volto a dizer, devem dar. Eu lembro-te que eu disse há pouco. Tudo o que seja políticas e medidas para ajudar aqueles que efetivamente têm necessidades, I'm all for it. É para isso que os impostos que nós pagamos servem. Mas é realmente para aqueles que têm mesmo necessidades. Não é para... Não é para os incumpridores. Não, nem aos incumpridores. Não é para a generalidade da população não é dar cheques de 150 euros ao pessoal todo. Isso é que eu acho que me faz menos sentido. E isso, obviamente, que não contribui para o controle da inflação, por certo. E eu, normalmente, eu faço sempre o paralelismo com aquele famoso anúncio do orçamento de Estado do professor Vítor Gaspar em que ele começa a sua conferência de imprensa dizendo um brutal aumento de impostos. E eu não sei se as pessoas já realizaram, mas o momento que nós vivemos desde há uns meses para cá vai muito para lá disso. a inflação que nós vivemos vai muito para o lado do brutal aumento de impostos do professor Vítor Gaspar. Aliás, veja-se que nós batemos recorde de receita fiscal constantemente. Eu acho curioso. Acho curioso. Mês após mês. Estão-me maravindas. Estão-me à festa. Eu acho curioso, por exemplo, a discussão e a conversa da tributação dos lucros extraordinários. Quando a entidade que mais lucros extraordinários está a ter é o próprio Estado. Porquê? Obviamente, com a inflação os preços são muito mais altos a coleta fiscal é muito maior, principalmente no que diz respeito ao IVA. E as pessoas não percebem isto porque a inflação é um imposto invisível. Quando te vão ao recito de vencimentos contar-te uma taxa está lá e tu dizes malandres. Porquê que não baixa o imposto? O IRS é tão alta, a segurança social é tão cara. Quando vão ao bolso das empresas com os custos sociais obviamente que os empresários pensam há bolas há logo um terço do ordenado que eu pago e isto vai para custos sociais. Caramba, podiam baixar isso. que recebe mil euros e a empresa paga mil e quinhentos. Quando vai ao preço da maçã ou da abóbora ou do brócolis tu dizes é pá, foi chato que os preços estão mais altos para malandres dos retalhistas distribuidores que andam a ganhar dinheiro comigo. Mas não, o Estado é que está a ganhar dinheiro conosco e não é pouco. Portanto, a inflação é um imposto invisível e é um imposto tramado. Como é invisível que as pessoas não notam tanto não refilam tanto não protestam tanto é mais fácil protestar contra coisas mais físicas mais palpáveis do que a inflação. Mas tem que ser controlado. Se não o controlar de facto é um imposto que fica e que te vai ao bolso ano após ano sempre a crescer. Portanto, imagina, se tu tens uma inflação projetada de 2,1% para 2024 acho que são mais ou menos essas previsões de máquina para Portugal. Isso só significa que em 2024 os preços vão estar a 2,2% mais altos do que em 2023. Se o pessoal acha que os preços hoje em dia estão altos esperem para 2024 porque vai haver inflação não vai haver deflação. Portanto, a inflação tem que reduzir o seu ritmo mas os preços vão continuar a ser aumentados. Achas que o mercado imobiliário vai chegar em Portugal? Não esperem que os preços subam à de eterno porque isso também não vai acontecer. Ok. Não vai acontecer mas vai tirar o cavalinho da chuva porque o mercado imobiliário não é uma diagonal. em sentido nenhum. É feito por ciclos. E tem momentos de alta e tem momentos de baixa. Aquilo que nós estamos a viver ainda estamos a viver realmente é um ciclo fortemente expansionista que foi dilatado no tempo por via do Covid. À partida na minha aflição daquilo que eu analiso do mercado este ciclo expansionista já deveria ter terminado. Se não tivéssemos tido Covid provavelmente já teríamos terminado já tínhamos atingido o platô e estávamos agora numa correção normal. Foi dilatado no tempo por via do Covid. Houve um alimentar da procura e obviamente consecutivamente o alimentar também do investimento de forma natural por via do Covid. Portanto, nós hoje vivemos um contexto em que quem quer vender está provavelmente a repensar a sua decisão de venda porque está a realizar que não consegue vender ao preço a que queria vender. E é preciso não esquecer que quem quer vender é a maior parte das vezes também quem vai comprar. Este ciclo de ajustamento no mercado como tu lhe falaste que não representa não significa necessariamente uma quebra de preços significa que é uma quebra no número de transações que volto a dizer já estamos a sentir há mais de um ano. Nada fedigno como é lógico mas as previsões são para ser transacionados 150 mil imóveis este ano. Isso não me choro. O volume na ordem dos 20 mil milhões não pode ser isso já não pode ser porque se baixares para 150 mil transações o volume se baixar para 20 mil milhões tens uma quebra assinalável do preço. Portanto, esta fase de ajustamento do mercado é uma fase mais de abrandamento da atividade por via do número de vendas. Porque se realmente tens menos pessoas a vender menos pessoas a comprar não há também tanta razão para o preço de giro. Quem vai comprar é porque quer e porque precisa e tem essa disponibilidade. Portanto, a partida vai pagar um preço. Já está a haver ajustamento do preço como é óbvio. Se é 10,3%, 10,5%, 10,10% como é óbvio. Se os preços corrigirem 10% não pode chocar ninguém quando subiram muito mais do que isso só em 2022 e em 2021 já tinham subido também mais do que isso. Para tu realmente teres essa correção de preço tens de ter um aumento assinalável da oferta. Se o aumento assinalável da oferta não vem por via de novos licenciamentos e novas construções agora, estou a dizer agora se não estiveste nos últimos anos daqui por 5 anos 6 anos, 7 anos que já podes vir a ter porque entretanto eventualmente pode ter sido desenvolvido nos mecanismos para. Mas para 2023 e 2024 não vais ter um crescimento assinalável da nova oferta. Não tiveste licenciamentos suficientes para isso nos últimos anos. Portanto, onde é que ela vem? Eu acho só para dizer que é de repente tu tens um aumento do número de vendedores. pessoas que têm mesmo que vender a sua casa. Duas razões. Não conseguem pagar a sua prestação ou já foram até inclusive executados. O aumento da oferta de uma forma mais expressiva a acontecer virá de uma componente de crédito vencido ou em vias de ser vencido. E as pessoas têm mesmo que vender. Mas para todos os efeitos aquilo que eu tenho visto no mercado para além obviamente das políticas que já estão aprovadas e já estão no terreno de apoio a famílias agregados familiares agregados familiares que passaram a tal taxa de esforço 35% pois afim há uma confusão relativamente à interpretação do mecanismo legal se a taxa de esforço é um debt service to income aparentemente é só uma taxa de esforço mas enfim mas todos os efeitos existem uma ajuda mas os próprios bancos estão a renegociar os empréstimos com muitas pessoas. Nós trabalhamos com vários bancos e a informação que temos é que não é para todas as pessoas eles também vão fazer uma análise comportamental do próprio cliente. Claro que não e eu acho bem se uma pessoa imagina que tem um T5 e tem apenas um filho esse cliente não terá acesso a esse benefício mas não me parece mal acho que ainda vão convidar aquele venda o T5 claro e que vá para um imóvel adequado para a sua família por isso é que mais uma vez pois isto há muitas entrelinhas mais uma vez eu sou completamente a favor de um estado social que ajuda aqueles que efetivamente necessitam não é que tabela tudo igual toda a gente como é óbvio é isso que faz sentido e esses movimentos de mercado têm que acontecer para quê? para trazer oferta de uma forma natural ao mercado e isso contribui para o nivelar em baixo dos preços eu não vejo outra forma dos preços eventualmente corrigirem e isto é um processo porque o mercado é lento isto demora tempo a maior parte dos contratos de crédito de habitação só agora é que realmente estão a ser revistos de uma forma que se represente um aumento expressivo das prestações só agora neste primeiro trimestre nestes primeiros meses do ano olha foram dicas incríveis agregaste valor e por isso agradecemos a todos por estarem aqui connosco no nosso segundo episódio de we run this city do podcast com o Gonçalo nascimento Rodrigues foi de facto um momento incrível foi maravilhoso tu és uma pessoa com um conhecimento incrível com um now-how gigante e é importante para mim dizer-te isto que é importante a tua partilha é muito relevante a tua partilha e obrigado não só pelas seis sessões que tiveste connosco que foram bombásticas e que eu aconselho a qualquer broker ou agente a recorrer a ti porque tens um Excel maravilhoso que é aquele truque incrível mas também por este momento que foi uma oportunidade de conhecer um bocadinho mais se eu já tinha alguma empatia por ti passei a ter mais e mais admiração passei a ter muito pelo Sporting isso eu não creio mas não creio porque olha vou-te confessar uma coisa eu era do Sporting quando era criança sim percebes mas depois mostraram-me outro caminho e eu fui literalmente mostraram-te a luz mas trouxeste-nos aqui informação e toda a tua especialização todo o teu know-how e acho que faz sentido e para mim foi maravilhoso estar aqui por isso obrigado e fica para a próxima está bem até a próxima obrigado tchau